A moto, uma Falcon Vermelha, foi recuperada na noite de ontem pelos guardas municipais da Romu, rondas ostensivas municipais de Paranavaí. Os ladrões tinham acabado de esconder a motocicleta em um local de difícil acesso, em meio a uma mata, nos fundos do Conjunto Geraldo Felipe. Ao realizarem uma busca minuciosa, os agentes conseguiram encontrar a moto abandonada e em menos de 20 minutos conseguiram devolvê-la ao proprietário. De acordo com a GM, o local onde a motocicleta foi encontrada é utilizado pelos ladrões para esconder motos e objetos furtados. A equipe, com essa informação e as características da moto repassada pela vítima, seguiu até este local e encontrou essa motocicleta abandonada. De acordo com os guardas municipais, a moto ainda estava com o motor quente, o que indicava que os ladrões poderiam estar por perto. Os guardas realizaram a busca para tentar encontrar o autor do furto, mas ele não foi encontrado. A moto foi encaminhada à delegacia e, em seguida, foi devolvida ao proprietário. A equipe Romu, diante de informações via central de comunicação, que havia ocorrido um furto de uma moto Falcon no centro de Paranavaí, a equipe se deslocou até o Conjunto Geraldo Felipe. Em meio a uma mata, conhecido esse local por ser um local de depósito provisório de motos furtadas, a equipe se embrenhou no mato e logrou o êxito em encontrar a referida motocicleta, ainda com o motor quente, há poucos minutos após o furto. Diante dos fatos, a equipe encaminhou a motocicleta à delegacia de Paranavaí. A equipe encaminhada à delegacia de Paranavaí.